A cidade é uma cidade turística, mas aqui não tem nenhum local para o som automotivo. Como aqui é proibido o som automotivo de qualquer maneira, a gente jovem só queria um espaço para a gente poder curtir a nossa diversão. Porque você pode ver, a diversão para os turistas tem muito. Agora, para quem mora aqui, que é um hobby com som, né, mano? Para quem mora aqui, que cuida da cidade, que mantém a cidade desse jeito, não tem nada para poder curtir. Fala, galera! Estamos começando mais um vídeo aqui, onde que eu estou, na cidade histórica aqui do Goiás. Cara, a cidade é top, Pirenópolis. Fala, Piri ou Pire? Piri. Piri? O E com o Soudi. Pirenópolis. Pirenópolis. Tá vendo aí, galera? Eu cheguei ali, eu falei, sempre falando Pirenópolis, depois eu li Pirenópolis, Pirenópolis, não sabe falar o nome da cidade. Mas estamos aqui, moleque, para fazer projetos insanos, fui muito bem recebido pelo Joado aqui. Papai! Um dos responsáveis... Ei, rapaz, vem cá, toca aqui. Olha, ele me tirou, mano. Correu. Um dos responsáveis foi eu estar aqui na cidade, me mandou uma mensagem, eu mandei outra para ele. Viemos gravar os carros da galera aqui, né, mano? Da hora. Muito humildade. Toca aqui agora. Agora ele veio, mano. Agora ele veio. Graças a Deus, deu certo. A gente está aqui para mostrar para o Brasil, né? Um pouco da cultura automotiva, né, daqui, né, mano? Pirenópolis, que quase ninguém conhece. A galera daqui é muito unida, mano? Não, não. Essa questão de carro, som, essas coisas. É unida, hein, não é? Às vezes é, às vezes não. Depende. Sim. Quantas lojas de som automotivo tem aqui? Aqui na cidade já tem três lojas, né? Três lojas. Automotivos. Da hora. Loja de suspensão? Loja de suspensão nenhuma. Não tem nenhuma? Nenhuma. Então vocês têm que fazer fora? Vai em Anápolis, Goiânia. Anápolis, Goiânia, Brasília, né? E traz para cá. E quando precisa fazer a manutenção na suspensão A, como é que é? Vai. Ou quando estraga, coloca num guincho. Quando dá pra ir, os caras metem o louco e vai, né? Eu mesmo, particularmente, eu tenho mais um pouco da manha. Sim. Aí, às vezes, se uma coisa faço, eu mesmo arrumo. Eu mesmo faço a manutenção. Você desmonta e vai embora. É. Vamos falar da carreta agora? Bora. Que é o mais interessante? Rigoleta, né? Então, que ano que é o carrão? 2.000. Ele é 2.000, zero, de jeito? 2.000. Olha aí, galera. Que cor é essa, velho? Branco pérola. Parece um prata, né? Parece um prata. Branco pérola. Agora, uma particularidade que eu percebi... Galera, eu vou perguntar pra vocês, que roda é essa aqui, velho? 10 segundos aí pra você descobrir que roda que é. Não, 10 segundos é muito, né? Não comentou, já não sabe. Fala pra galera, que roda que é essa, velho? Essa é a roda da Saveiro Cross. Diamantada. Diamantada. Um black piano. Black piano. Cara, mas ficou diferente, velho. Essa roda aí, eu vi uma dela aqui. Uma dela na minha vida. Só porque a que eu vi, ela tinha o diamantamento com o grafite. O grafite. Aí, eu resolvi colocar o black piano. Caralho, galera. Alguns detalhes com o black piano. Eu não percebi que era. Aquele dia você me perguntou, Flavinho, que roda que é? Eu falei, sei lá. Sabe que roda que é essa? Ninguém sabe. Eu tinha ela, né? Ela era prata. E o pessoal... O pessoal sempre... Acostumou com a roda. Aí, eu diamantei e todo mundo chega. É... Que roda que é essa? Que roda que é essa? Ah, aquela roda é minha aí. Mas, menina, não. É porque diamanta e fica diferente, né, mano? Totalmente a roda. Olha aí, família. Que top o golzão dele, velho. Olha isso. A altura que o menino anda aqui em Pedranópolis. Aqui as classes. A cidade é pedra, né, mano? Aí, ó. As pistas aqui, ó. Se liga. Vamos falar de interior. O que que tem de interior aí? Aí, é... Tudo caramelo, interior dele. É capa ou é couro mesmo? É capa. Tudo capa, né? É. Por enquanto, não é... Abre as portas aí pra nós. Vai dar certo, vai. Caralho, senhor. Cara, peraí, antes de você falar do caramelo. E aquele painel ali, madeirado? É feito de quê? É adesivo. É adesivo? Adesivo. Cara, que coisa. Aqueles reloginhos da suspensão A mesmo? Aqueles reloginhos? É, da suspensão. Olha aí, família. Todo madeirinho. Pintou o meio lá do console de black piano no meio. Black piano. Tem uns detalhes de black piano. Quanto que custa uma capa dessa pra colocar hoje em dia? Eu não faço ideia. Mas quanto você colocou foi quanto? A capa, eu já peguei ele com a capa. Então, tipo assim, eu já peguei ele meio com o meio caminho andado. Tipo assim, o projeto... O projeto de amenda. Quando você pegou ele, já tinha suspensão A ou não? Suspensão tinha, mas eu tive que dar um grau nela todinha. Tava ruim. É, ele não tinha roda, ele não tinha som. Eu peguei ele, tipo... Eu aproveitei um pouco do projeto do antigo dono. O antigo dono tinha um enjoo com esse carro. Não tem até hoje. Todo dia ele me manda mensagem querendo comprar pra trás. O carro dele é... Ele teve uma história com ele também. E hoje tá fazendo parte da minha história. História com você. Tá dando continuidade, né, mano? Eu não pretendo vender ele, não. Eu quero, tipo... Deixar ele virar relíquia igual um Fusca. É mesmo? Não pretende vender, não? O único dono, então? Último dono, né? Último dono. Só se Deus me levar. Mas eu não vendo ele mais, não. Cara, a carro aí é pra... Mano, o que que tem de som, velho? Uai, ele tem três pares de Snake. Duas tweets JBL em cada lado. Dois graves da Piner. É... O aparelhinho da Piner normal. A gente tá aperfeiçoando o som devagarzinho, né? Toca bem. E assim, o Gol em si. O que que você acha do motor do Gol? A mecânica do Gol? Cara, esse Gol aqui, ele é 16 válvulas. O Gol que todo mundo fala mal. É? Véi, não tem nada a reclamar desse carro. Não é porque é meu, não. Não é meu. Ele é ruim de comércio. Isso. Lógico. Ele é ruim de comércio. É, tipo, um colega meu aí comprou um Gol esses dias. Eu falei, não compra 16 válvulas. Ele, mas você tem ruim? Não, não é porque é ruim. É porque o pessoal queima. Mas na tua mão, como é que tá? Tem quanto tempo que tá com esse carro? Ah, eu tenho um ano já. Um ano? Porque eu já peguei muitos carros, sabe? Eu nunca tava com carro. Eu era sempre trocando de carro. Sempre trocando de carro. Até que eu achei esse aqui que... E esse ARA aí é o que dessa roda? ARA 17. E o perfil do pneu que você tá usando? A traseira é o meu 540, na frente é o 1-940. Uá. Porque é o seguinte... E aí, chefe? Eu vou bater uma foto contigo. Desce aí pra nós bater uma foto. Vou descer. Tamo junto. Estaciona atrás da Meca lá, sei lá, ó. Pois é, mano. Olha que nós tava. Ah, o pneu. Mas por que o pneu é diferente? É porque é o seguinte. A traseira desse carro não tem caixa de roda. Ele não tem nenhum corte na caixa de roda. Sim. A caixa de roda dele é toda original. Se eu colocar um pneu mais grosso, eu vou ter que mexer na caixa de roda. Eu não quero, entendeu? Então, mas por que você colocou mais grosso na frente? Porque a traseira baixa mais. A frente não pega. Tá vendo? Mas mesmo que esse pneu não pega? Não pega. Você tá mentindo. Não. Pega sim. Né? Ah, mas bem pouco, né? Você levantou um pouquinho e vai embora. Ele tá todo baixo. É isso mesmo, velho. Entendeu? E é bom que é conforto também, né? É conforto, né? É conforto. Por isso que eu coloquei um mais grosso na frente. Mas por que você não coloca tudo meio assim, 40? Porque aí a frente fica mais seca, fica um conforto mais... Tem ponta de eixo ele? Não. Não tem ponta de eixo? Não tem ponta de eixo. Mas se você botar a ponta de eixo ali, então, ele zera. Zera. Mas aí tem que fazer a caixa de roda. Sem a ponta de eixo. Mano, mas só uma meiazinha a ponta de eixo. Falta centímetros. Pra pegar na caixa de roda. Ou exato com a camisa, pra pegar na caixa de roda. Ele ainda pega. Se eu estou passando um buraco, ele força. Aí dá... É a montagem desse som. Eu sei que a gente não pode botar pra tocar aqui, porque a gente está numa área pública, né, mano? Infelizmente, galera, me desculpe. Não vai dar pra mostrar o carro dele tocando. Porque os policiais aqui, nós fomos lá no batalhão. E eles autorizaram a gente gravar os carros. Tudo direitinho nos pontos turísticos aqui da cidade. Porém, sem som automotivo. Mas eu gostaria de saber o que ele tem de módulo nesse som aí, velho. Cara, ele está com um módulozinho fraco. Mas o som ainda está... Está bom. Está bom. Está bom. Ele é um... Olha lá, o tamanho do cilindro, velho. Porra, esqueci de te mostrar. Está doido, o tamanho do cilindro, velho. Cilindro da suspensão na área dele. Caraca, aí dá pra andar... Aí ele tem uma externação de 1200 e uma JFA. E só, e duas baterias. Caraca, ele está tocando de boa. Não, só bravo. Tinha que ver esse som tocando. Poxa vida. Mas quem sabe, né? Quem sabe, né? Vai que a gente consegue ainda gravar esse carro tocando e a gente joga na edição aí, né, mano? Vai dar. Da hora. Guarda aí, mano. Vou guardar. Aqui ninguém leva. Cilindro da suspensão, velho. Você é doido, mano. Vamos bater uma foto aí. Opa. Vira aí a selfie. De boa, lá de Brasília. Vai ter mais um só pra garantir. Também sou de lá, Flavinha. É de Brasília? 29 anos que eu tô aqui. 29 anos que tu tá aqui? Nascido, criado. E as cachoeiras, quantas você já foi aqui? Uma. Uma? E tem 100 e quantas? Aqui, não. Cachoeiras? É. Ah, é. O pessoal fala que é 110, outros falam que é 87. Não, acho que tem umas 105, tem. Tem mais de 100 cachoeiras ao redor. O pessoal da cidade. Eu só fui em um. E é o que eu moro de frente pro Rio. Galera, aqui você não passa sede. Pode vir que é tipo... Não passa sede mesmo. Então é isso, Job. Tem alguém pra agradecer suas conquistas e tal? Ah, eu agradeço o... O Gabriel, né? A loja do som. Que montou meu som, graças a Deus. Ele... Ah, SkyVox? SkyVox. O cara é... Me ajudou bastante, né? Da hora. É... E a Deus, né? Porque eu corri atrás de tudo, né? Trabalho. Não é fácil. O pessoal olhar um golzinho, mas não é fácil montar um golzinho. Tu trabalha com o que hoje em dia? Tu trabalha com piscinas. Limpando piscinas. Limpo e monto, né? Limpo. Aquecimento solar, manutenção de bombas, filtros. Tudo. E a galera acha que é fácil, né, mano? Você tá com um golzinho todo dia aí. Quem diga, cara? Que eu começo sete horas da manhã. É direto. Isso acontece. Sem tomar café. Não almoço. Sabe que hora que eu vou comer? Sete horas da noite. Acontece. Direto. Quase toda semana. Porque se eu parar... Não dá tempo de limpar todas as piscinas. E tu tem família, né, mano? Tu mantém a família com isso. Porque hoje em dia tá difícil, né, cara? Porque a cidade é uma cidade turística. Já o custo de vida é um pouco mais alto. Aí eu tenho minha família pra sustentar. E tem um carro aí. Às vezes aperta. Mas consegue. Mas consegue. A gente vai atrás. Quero agradecer o Joab aí, mano. Eu quero agradecer também o Flavinho, né? Por vir aqui fazer a cobertura dos nossos carros. O carro da gente da hora. O carro da gente aqui. Tamo juntão então. Gostou do Golzão. Gostou do Joab. Gostou de Pirinópolis, moleque. Eu recomendo vir pra cá, hein? Tirar uma pedrazinha e vir que é top. Tamo junto. Deixa o like. Se inscreve no canal. Algum recado? Eu queria deixar um recado. A gente vem aqui, ó. Os carros nossos rebaixados, modificados. A cidade é uma cidade turística. Mas aqui não tem nenhum local pro som automotivo. Como aqui é proibido o som automotivo de qualquer maneira, a gente jovem só queria um espaço pra gente poder curtir a nossa diversão. Porque você pode ver, a diversão para os turistas tem muito. Agora pra quem mora aqui tem um hobby com som, né, mano? Pra quem mora aqui que cuida da cidade, que mantém a cidade desse jeito, não tem nada pra poder curtir. Então é isso aí, galera. Pede o prefeito, as autoridades. As autoridades. Um espaço, um dia, né, mano? Do mês, pra poder estar curtindo aí. Então é nóis, tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí